Concentração. Essa é a palavra de ordem para os judocas que se preparavam para entrar no tatame. 389 judocas de 19 estados brasileiros participaram da seletiva para a seleção brasileira sub-17. Desses, 47 eram cearenses em busca de um sonho. Gabriela começou a treinar aos 4 anos de idade. No tatame, ela com garra se esquivou, saiu bem de algumas pegadas, tentou derrubar a adversária, mas não deu. Vitória para a equipe rival. Nem por isso, o sonho terminou. Sou bem tranquila, porque eu sei do meu esforço. Outras oportunidades virão. Um dos destaques cearenses na competição foi Yasmin Rodrigues, de 15 anos. A judoc é campeã cearense de 2011 e campeã da seletiva regional também de 2011. Na hora da competição, ela mostrou a que veio e levou a vitória na primeira luta. Chegar lá tem que ter calma. Calma e tentar fazer o que você aprende na academia. O final de semana foi positivo para o Ceará. Depois de 7 anos, o estado recebeu novamente uma competição nacional de judô e terminou a seletiva com dois atletas que agora vão fazer parte da seleção brasileira sub-17. Estão aqui em Fortaleza competindo 20 federações de 20 estados e só vão classificar 16 pessoas. A gente já tem dois, então assim, é um número representativo. Os vencedores de cada uma das 16 categorias garantiram vaga no campeonato pan-americano e no circuito europeu. O vice-campeão ficou com a vaga no campeonato sul-americano da categoria. Agora, com a equipe formada, é hora de fazer um planejamento. A expectativa é que os atletas que surpreenderam na seletiva façam isso também nas competições. A gente procura o talento, sempre o talento é bem-vindo para a seleção brasileira. Mas além disso, acho que todas as características que envolvem um alto rendimento nesse atleta é o que a gente procura aqui na seletiva. Levar esses atletas para participarem de competições a nível internacional para que eles ganhem mais experiência e a gente esteja melhor preparado para campeonatos de nível tanto pan-americano, sul-americano como mundial.